Falei agora com o espectro no... espectro... sonológica, nome foda da porra. Ô espectro, tava falando pra você sobre tudo no tempo divino, e é isso. Então assim, eu levei muito tempo pra aprender isso na minha vida, mas uma vez que aprendi, tudo mudou. Mas leva tempo, porque você precisa assumir um compromisso com você pra poder ter esse tipo de liberdade. Quando eu parei, parei de deixar as pessoas mandarem em mim. Parei, cortei total, e comecei a respeitar o barato que se chama o tempo divino, ele é perfeito. O que eu quero dizer? As pessoas, você não percebe, mas todo mundo manda em você. Manda, manda em você. Vou te dar um exemplo. O cara pega pra você, que nem agora, você pediu, pô ninja, te mandei uma mensagem aí, quero que você veja a sua mensagem. Falei, eu vejo, quando eu quiser. Entendeu? Aí a pessoa, a gente foi criado numa cultura que a cara fala, nossa, o cara é uma cuzão. Não. Uma conexão divina, ela só é divina quando as duas pessoas querem. É uma empatia. Sabe? Alguém me liga. Pode ver. Olha como as pessoas, elas são totalmente dominadas pelas outras. Tocou o telefone, a pessoa corre pra atender. Tocou o telefone, corre pra atender. Principalmente, pessoas que foram mais velhos. Pessoal que foram assim. Pega, tá chamando. Mandei mensagem, tem que responder. Quem falou? Quem falou? Muitas vezes, você tá dando atenção pra uma pessoa, sabe? Não tem nada mais importante, você tá naquele momento conectado, falando com uma pessoa. E a pessoa corta, a pessoa foda-se, aquele momento tudo, pra atender, pra fazer outra coisa. Porque é a que tá chamando. Então, ali mandem você. Sabe? Caralho, você precisa fazer. Esse manda em você. Eu cortei essa parada. Falei, quem manda em mim, sou eu. Eu respondo o que eu quero. Hora que eu quero. Quando eu quero. Porque é só assim que tem valor. Que graça tem. Eu responder você por obrigação. Porque tem. Você perdeu toda a essência do barato. Você perdeu todo o amor do barato. Você perdeu todo, sabe, o valor. E muitas vezes, aí o cara não quer atender, ele atende. Sabe? Ele não quer atender, ele atende. Aí ele é grosseiro com a pessoa. Ele fala o negócio. Liga. Mano, é só dar merda. Eu falei, quem manda em mim, sou eu. Faço o barato que eu fizer. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que aí é o tópico que você me lembrou. Aí, me chamou um brother. Não, eu preciso falar com você. Eu preciso falar com você. Urgente, urgente, urgente. Ah, adivinha o que acabou de acontecer com a sua urgência. Você se fudeu. Pra que eu não faça nada urgente. O que que eu vou fazer que vai salvar você, urgente? Você acabou de se fuder. Você é urgente, você se fudeu. Você se fudeu. Simples assim. Se fudeu. Quem mandou urgente? A única pessoa que pode te salvar, urgente, é Jesus Cristo. Aí te salva. Olha que fora. Barato. Agora, você tá dependendo de mim? Eu? Pra te salvar? Você ficou louco. Você enlouqueceu? Enlouqueceu? Então, assim, o barato é assim, ó. Quando você tira a pressa da sua vida, você começa a viver decentemente. Você começa a viver de uma maneira zica. Tá ligado? Então, eu tava olhando isso. Eu falei, por que que a gente tem que fazer as coisas urgente? Tem que fazer o barato urgente? Esse negócio assim já tá errado. Já tá errado. Vamos fazer o barato. Pera aí, que o xalote meteu de três. Eu tô dizendo. E deixa eu deixar claro, mano. Deixa eu deixar claro. Respeito como qualquer pessoa quer viver. Às vezes você gosta de viver corrido, viver urgente, viver a milhão, tá sempre apurando. Tudo bem. Tá tudo bem. Eu não gosto. Eu pulei fora dessa. Porque aí eu não tô apreciando mais nada. Mais nada. Eu tô só indo. Eu tô sempre, sabe? Quem vive assim, tá sempre esperando chegar no lugar pra ser feliz. Ela tá sempre esperando amanhã. Quando eu chegar lá, vai ser da hora. Quando eu trombar tal pessoa, vai ser da hora. Tenho que ir pra lá, urgente. Eu não posso perder esse voo. Ela tá a milhão. Ela não tá vendo nada do que tá rolando. Você não tá curtindo o rolê na caranga? E muitas vezes as pessoas com o maior caranga nervosa, andando a milhão. Eu falo, né? Eu falo, nossa. Eu tô curtindo a caranga máxima. Falando, mano. Você tá tranquilo. Você não se preocupa com nenhum radar, porque você tá sempre suave. Você não vê o radar. Foda-se. Tô de boa. Tô escutando o som. Tô vendo a parada. Tá ligado? Fala, nossa. Dá pra você pensar nas coisas, trocando ideia. Tá assim, ó. Aí o cara fala, vamos, vamos manter e correr, senão você vai perder o barato. Perdi o barato. Quer correr? Eu não vou. Chegar lá milhão, chegar afobado, só pra poder ir no barato. Perdi. Não era pra eu ir. Eu que me organize melhor pra na próxima vez chegar suave, chegar tranquilo. Chegar no barato suave. Sabe a pampa? Sabe? Falei, a vida muda tudo. Aí você vê a pessoa que é horrível. Aí ela fica nervosa. E aí vai. Aí o trânsito. Aí fecha. E olha o relógio. E começa a inventar desculpa pra pessoa que tá chamando. Onde você tá? Aí você fala, pra puta que eu pariu, que eu vou viver assim. O caralho. Aí a pessoa fala, onde você tá? Na casa do caralho. Mija, onde você tá? Eu tô foda. É o que eu tô. É exatamente isso. E aí você começa a apreciar as coisas da vida. Mas o que eu quero dizer com isso? Pra você chegar nisso, é que você também assume um compromisso de você se organizar melhor. Sabe? Montar um planejamento melhor. Você vai criando um compromisso com você. Fala, pô mano, eu não quero também ficar perdendo os baratos. Eu quero tá lá. Pô, então como é que eu posso fazer as coisas melhor? Ah, eu posso chegar e acordar mais cedo. Posso fazer isso aqui mais cedo. Posso organizar melhor as horas que eu ficar aqui. O horário que eu vou comer. Hora de barato. Então assim, ó. Você vai se alinhando. Mas se quiser uma ideia de malandre, tira a pressa da sua vida, mano. O horário que vem. Vamos lá. 儿. Mano. Mano. Mano.